Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, um problema da Mackenzie. Diz assim, um corpo de 250 gramas de massa encontra-se em equilíbrio, preso a uma mola helicoidal de massa desprezível e constante elástica K igual a 100 Nm. Como mostra a figura abaixo. Então ele está aqui na posição de equilíbrio, a mola está aqui, helicoidal, constante da mola, a massa do corpo é 250 gramas, tá bom? Está aqui parado. O atrito entre as superfícies em contato é desprezível, ou seja, não tem atrito, ou o atrito é desprezível, é praticamente zero, a gente considera zero, entre o bloco e a superfície. Ou seja, puxou aqui ele vai deslizar sem atrito, ou seja, esse bloco não vai parar. Se você puxar e soltar ele vai ficar fazendo tchitititit e não vai parar, certo? Se você puxar um pouquinho vai ficar assim, se puxar bastante ele vai ficar assim, não, bastante tanto não, senão vai bater aqui atrás, certo? Mas ele vai ficar oscilando dentro do limite da mola, claro, do limite do espaço da mola, ele vai ficar oscilando aqui em torno, sem parar. Por que sem parar? Porque não tem atrito, não tem como tirar a energia do sistema. Estica-se a mola com o corpo até o ponto A. Estica-se a mola com o corpo até o ponto A. E abandona-se o conjunto nesse ponto, com velocidade zero, ok? Se você abandona, a velocidade é zero, mas daí ele vai começar a oscilar, né? Vai acelerar e vai frear, vai acelerar e vai frear, vai ficar fazendo isso. Em um intervalo de um segundo, medido a partir deste instante, do instante que você soltou aqui, né? O corpo retornará ao ponto A quantas vezes? Então, você solta aqui, vamos ver o que acontece. Pode ser que ele faça assim, bem devagarzinho, né? Daí, bem devagarzinho assim, ele pode voltar aqui, pode sair daqui e em um segundo ele está aqui. Daí não voltou nenhuma vez, né? É que você vê quantas vezes ele vai voltar aqui. Pode ser que essa mola, pela dureza da mola, isso aqui vai fazer assim, ó. Bem rapidinho, certo? Pelo peso do objeto e a dureza da mola, isso aqui pode ficar assim, ó. Entendeu o que eu queria dizer? Agora, se a mola for uma molenga de uma mola e o peso aqui for muito pesado, ele vai fazer assim. Vai devagarzinho, sabe? Então, como é que a gente faz isso aqui? O que a gente pode dizer aqui? Como eu falei, a energia do sistema, a energia mecânica do sistema, ela é constante. Se ela é constante, quer dizer que a energia, ela vai ficar variando entre a energia potencial elástica e a energia cinética. Quando eu puxo aqui e antes de soltar, né? Quando o bloco está aqui parado, aqui eu segurando, a energia do sistema é o quê? É a energia mecânica. Quando eu solto essa energia, desculpa, de novo. Quando eu puxo aqui e antes de soltar, a energia mecânica do sistema é a energia potencial elástica. Só tem energia potencial elástica, que a velocidade é zero. Quando eu solto, a energia potencial elástica começa a se transformar em energia cinética. Quando o objeto estiver passando aqui na posição de equilíbrio, a energia potencial elástica é zero. Porque daí a mola não vai estar nem amassada, nem comprimida e nem esticada. Então, ela não vai estar fazendo força. Então, não vai ter energia potencial elástica. Só vai ter energia cinética. E daí ela vai, de novo, vai perder a energia cinética, porque agora começou a comprimir a mola. Daí ele para que a energia potencial elástica é máxima. E assim vai, certo? Então, como a energia mecânica é constante, quer dizer o quê? Que a energia cinética máxima vai ser igual à energia potencial elástica máxima. E qual que é a energia cinética máxima? Energia cinética máxima é massa vezes a velocidade lá no ponto do equilíbrio ao quadrado, dividido por 2. E qual que é a energia potencial elástica máxima? É a constante elástica vezes a posição no máximo, ou no A ou no B, dividido por 2. Na verdade, eu coloquei aqui a forma genérica. Como eu quero a máxima, então qual que é a velocidade máxima? Qual que é a velocidade máxima? A velocidade máxima da mola, você sabendo que a velocidade em função do tempo é menos pulsação vezes a amplitude vezes seno da pulsação vezes T mais a fase inicial. Então, a velocidade máxima é o quê? É ômega vezes a amplitude, certo? É a pulsação vezes a amplitude. E qual que é a posição mais afastada? Qual é a posição máxima, vamos dizer assim, máxima? É a amplitude, ponto. Então, agora eu vou substituir essas informações aqui e vou ter qual é o dado. Então, vai ser assim, ó, massa vezes a velocidade máxima ao quadrado, é ômega ao quadrado, ou A ao quadrado, sobre 2. Vai ser igual a constante vezes a posição máxima, que é o A ao quadrado, sobre 2. Agora é só simplificar, ó, esse, 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 esse. Então, ficou o quê? Que a pulsação ao quadrado vai ser a constante elástica dividido pela massa, certo? Tá, e o que que isso me ajuda a saber quantas vezes ele vai chegar ali? Porque pulsação, o que que é pulsação? Pulsação é 2π vezes a frequência, tá? A frequência. Ou seja, eu fazendo a razão entre a constante elástica da mola, que é a dada, a massa do objeto, que é a dada, eu fazendo essa razão, eu vou saber qual que é a frequência máxima, certo? Eu vou saber qual que é a frequência, a pulsação do sistema. Pela frequência, pela pulsação do sistema, eu vou saber qual que é a frequência, ou seja, eu vou saber quantas vezes esse objeto foi e voltou em 1 segundo, porque frequência é isso. Frequência é quantas vezes acontece uma repetição em 1 segundo. E olha o que ele está me pedindo, em 1 intervalo de 1 segundo, ou seja, ele quer que eu diga qual é a frequência, tá? Ele quer saber qual que é a frequência. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir aqui e vamos isolar. Então, vai ficar aqui o ômega ao quadrado, que é a pulsação ao quadrado, vai ser a constante elástica da mola 100, dividido pela massa. A massa é 250 gramas. Só que nós temos que fazer no sistema internacional, porque o Newton é massa vezes a aceleração, e a massa em quilo. Então, isso aqui tem que virar quilo. Bom, 250 gramas é 1 quarto do quilo. Então, aqui, ó, 1 sobre 4, certo? Isso daqui é a mesma coisa que 100 vezes o inverso dessa daqui, que é 4, tá? Então, aqui, ó, daqui, vem pra cá. Então, a pulsação ao quadrado vai ser o quê? 400. Então, quer dizer que a pulsação vai ser o quê? Raiz quadrada de 400, que é igual a 20 radianos por segundo, certo? Só que eu não quero saber a pulsação, eu quero saber a frequência. Então, eu vou fazer aqui o 20 é igual a 2π vezes a frequência. Então, a frequência é igual a... Vou simplificar por 2, dá 1, por 2, dá 10. Vai ser igual a 10π hertz. Essa é a frequência. O que significa hertz? Significa que ele vai fazer 10π repetições, né? Ele vai pra lá e vai voltar, né? Ele vai sair daqui, né? Então, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quantas vezes ele vai e volta por segundo? Que é o que eu quero saber aqui, ó. Então, a frequência é em hertz, mas a quantidade de vezes por segundo, né? A frequência, esse aqui é o resultado. Mas vamos calcular mais próximo ainda, né? É 10 dividido por 3,14. Isso daqui dá 3. 3 vezes... 2 casas aqui, vou colocar 2 casas aí. 3 igual... 4, 12 vai 1. 3 mais 1, 4, 9. Subtraindo, isso aqui dá 0,58. Certo? Então, dá 3 e mais um pouquinho. Se eu colocar 0 aqui, vai dar 1. Ou seja, a frequência é 3,1 alguma coisa vezes por segundo. Ou seja, quando eu solto aqui, ele vai fazer 1, 2, 3 e vai estar indo para lá de novo. Em 1 segundo. Ou seja, ele está perguntando o seguinte. Quantas vezes, tá? A partir em que... Em um intervalo de 1 segundo, medindo a partir do instante, desse instante, do instante em que a gente abandona o conjunto do ponto A, né? A partir do instante. O corpo retornará ao ponto A quantas vezes? Então, ele vai fazer 1, 2, 3 e vai estar voltando para lá. Então, ele vai retornar no ponto A 3 vezes. 3 vezes. Ok? Você ficou com dúvida? Esse problema é bom, tá? Esse problema é bom, bom raciocínio. Se você ficou com dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo, que eu teria o prazer de responder. Qualquer dúvida pertinente ao assunto, ela é válida, ela é importante, ela merece uma resposta respeitosa. Então, fica com vergonha, não. Teve dúvida? É importante você colocar a sua dúvida para obter uma resposta, uma solução, um esclarecimento. É importante, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui. Segue a playlist aqui, ó. Tem uma playlist bem aqui. Vamos que vamos. E até a próxima. Tchau. Tchau.